Você sabe o que faz um técnico em eletrotécnica? O técnico em eletrotécnica é responsável por projetar, instalar, operar e manter elementos do sistema elétrico de potência em funcionamento. Ele elabora e desenvolve projetos e instalações elétricas industriais, prediais, residenciais e de infraestrutura. Planeja e executa a manutenção dos equipamentos e instalações elétricas. Aplica medidas para uso eficiente da energia elétrica e de fontes energéticas alternativas. Projeta e instala sistemas de acionamento elétrico e sistemas de automação industrial. O campo de atuação do técnico em eletrotécnica é em empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, grupos que desenvolvem projetos na área de sistemas elétricos, laboratórios de controle de qualidade, calibração e manutenção, indústrias de fabricação de máquinas e componentes e equipamentos elétricos, concessionários e prestadores de serviços elétricos, indústria de transformação e extrativa. O técnico em eletrotécnica pode fazer projetos elétricos de até 800 kVA.